Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, o professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre vacância. É, vacância. Quando eu falo sobre vacância, você imagina que aquela cadeira, entre aspas, aquele cargo que o servidor ocupava, ficou vago. Não tem mais servidor aqui, está vago. Vacância. Então, há de se imaginar, você tem aqui o servidor ocupando o seu cargo. O que acontece quando ele sai do cargo? Por exemplo, ele é demitido. Lembra que a gente falou da demissão? Depois a gente vai trabalhar bastante esse tema de demissão. Sofreu uma demissão, ele não ocupa mais o cargo. Acabou, tchau, foi embora. Esse cargo ficou vago. O cargo está vago. Quando alguém sai do cargo, ocorre o quê? A vacância. A vacância que vem da palavra vago. Entendeu? Então, vacância, vago, saiu do cargo, deixou o cargo, vago, ocorreu uma vacância. E aí, você tem que saber, por exemplo, que a Di Pietro, ela fala, coloca como conceito vacância, é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função. É só lembrar que o cargo ficou vago. E aí, quais são as situações? Está no artigo 33, da 8.112. Quais são as situações de vacância? Exoneração, demissão, tudo isso a gente vai estudar lá pra frente. Mas está lá, qual que é a diferença de exoneração e demissão? Demissão é quando a pessoa é mandada embora. Olha, você praticou algum ilícito, uma penalidade. Demissão é penalidade. Exoneração é quando ele pede pra sair. É quando não houve penalidade. Ou ele pede pra sair, ou alguém, no caso de cargo comissionado, alguém retira ele do cargo comissionado por uma questão de conveniência, oportunidade da administração. Mas não é que ele praticou algo errado. Apenas você fala assim, olha, eu vou te exonerar, mas você não praticou nada errado. Isso não é uma penalidade. Então, você tem que lembrar que demissão, e depois vocês vão aprender bastante sobre isso, é uma penalidade. É um castigo. A exoneração não é penalidade. Outra situação, promoção. A pessoa é promovida, vai pra um cargo superior, aquele cargo, sai daquele cargo. Readaptação. Você já aprendeu que uma pessoa fica doente, ela sai daquele cargo e vai ocupar um outro cargo. Aposentadoria. Opa, isso é fácil, né? A pessoa se aposentou, deixou o cargo vago. Posse em outro cargo inacumulável, tem que sair também desse cargo, né? E quando ela, a pessoa morre. Isso é meio que óbvio, né? Então, você vê que deste conceito, né? A gente poderia fazer um conceito que vacância é quando a pessoa sai do cargo. Acabou. Sai do cargo. Alguém sai do cargo, né? Ocorreu aqui. A vacância. Agora, uma dica, uma santa dica pra você nunca mais esquecer, né? Quais são essas situações aqui, né? É... Isso aqui, ó. Tá vendo as situações que nós vimos? Né? Você vai lembrar do padre... Tá vendo? Tá escrito padre aqui, ó. De cima pra baixo. Padre da PF. Aqui, ó. É um padre policial federal, né? Que é o quê? Promoção, aposentadoria, demissão, readaptação, exoneração, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Mas é lógico, né? Isso aqui é um método mnemônico pra você, de repente, se tiver alguma duvidazinha, mas é importante você entender o que está aí acontecendo, tá? Legal. Continuando aqui o nosso papo, artigo 34 diz que a exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Então, nós estamos aqui no artigo 34 falando agora de exoneração. Exoneração, lembrando que é um dos fatores ali, né? Da vacância. Então, a exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeita as condições de estágio probatório e quando tem tomado posse do servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, tá? Então, imagina que isso aqui, a exoneração, ela não é uma penalidade, como eu falei pra vocês, né? Então, quando a pessoa não satisfez as condições de estágio probatório, ela não é demitida, né? Porque ela não cometeu nenhum ilícito, ela não roubou, por exemplo, da administração, não cometeu nenhum ilícito. Ele apenas não conseguiu passar ali no estágio probatório, que é, entre aspas, uma prova, não é verdade? Olha, não conseguiu passar no estágio probatório. Nossa, desculpa, eu vou te exonerar, isso não é uma penalidade, porque você não cometeu nenhuma infração, mas você vai ter que sair da administração pública, tá? Então, é uma exoneração. E quando tem tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Passou o prazo estabelecido, né? Pra tomar posse, não entrou, o que que acontece? Olha, sinto muito, você será exonerado. Isso aqui, agora, isso aqui, né? Em caso de cargo e confiança, o que que acontece? Cargo e confiança é outra história. Cargo e confiança, né? Cargo em comissão, né? Entre aspas, cargo e confiança, né? Cargo em comissão é outra história. Por quê? Não há que se falar em estágio probatório, né? Então, quando que acontece a exoneração aqui no caso de cargo em comissão? É muito comum você ver no noticiário, principalmente, né? Ah, fulano de tal, o chefe ali, o delegado, sei lá, ele foi exonerado do cargo. Quer dizer, ele não cometeu nenhum crime, foi exonerado do cargo, só tiraram do cargo, né? Porque ele não é mais de confiança da pessoa que colocou, ou ele acha por uma questão de conveniência, oportunidade, que aquela pessoa não deveria estar ali, ou vão colocar uma pessoa melhor que ela, sei lá, né? Então, é quando a pessoa, autoridade competente, a pessoa que colocou, né? Autoridade competente, retira aquela pessoa do cargo para colocar uma outra no lugar dela, provavelmente, né? Ou quando o próprio servidor pede exoneração. Ah, fulano de tal pediu exoneração do cargo. Né? Beleza, também. São essas duas situações. Beleza? Legal, vamos ver como caiu em concurso público? Tá lá. A vacância, tenta fazer em casa, né? E a gente vai corrigir aqui para vocês. A vacância do cargo público decorre de exoneração, beleza? Demissão, beleza? Tá lá no padre da PF, né? Promoção legal. Ascensão não está ali, né? Transferência também não está ali. Transferência não existe mais. Ascensão não existe. Readaptação, sim. Aposentadoria, sim. Posse em outro cargo inacumulável, beleza. Falecimento, beleza. Então, ela está errada. Porque não cabe ascensão, não cabe transferência, beleza? E se você gostou, dê um joinha. Inscreva-se no nosso canal. É importante que você inscreva-se. É importante que você passe essas informações de que existe um canal totalmente gratuito, completo para você estudar Direito Administrativo, quando a hora que você quiser, está disponível aqui no YouTube, para vocês, todos os concurseiros que queiram passar, que queiram gabaritar. Tranquilo? E você vai ajudar o nosso canal espalhando essas informações, curtindo, colocando comentários nas postagens, tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a ele entender que esse é um conteúdo relevante para outras pessoas. Isso vai ajudar o crescimento do nosso canal, para que a gente consiga fazer cada vez mais aulas para vocês. Beleza? Grande abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.